E os Kubernetes? Qual é o papel deles nessa estratégia de Cloud Computing, de Data Center e de Open Source? Vamos lá, isso merece um pequeno histórico. A gente está mudando a forma de desenvolvimento. Existe uma metodologia chamada Waterfall, onde você conseguia, através de cadências e releases, colocar produtos novos no ar. Isso daí não atende mais hoje em dia. A geração nova espera você ter updates semanalmente. Todo mundo está acostumado, toda hora, a fazer update num aplicativo no teu celular e isso se espera para qualquer sistema da tua empresa ou de alguma empresa que você esteja comprando. Enfim, qualquer interação que você faz, você espera que a inovação seja constante. Exatamente esse é o ponto que entram os containers, que eles permitem você colocar equipes multidisciplinares para estar desenvolvendo e tendo ideias novas no ar. Quando os containers surgiram, eles permitiram isso. Mas tem um detalhe, os containers começam a criar mais componentes de software. Então, em vez de você falar de 10 máquinas virtuais, 100 máquinas virtuais, começa a falar de mil containers. Para você conseguir fazer a governança desse monte de componentes, precisou entrar um componente extra, uma ferramenta de governança. Qual ferramenta que entrou e virou um padrão de fato? É o Kubernetes. Ela foi idealizada pela Google e, hoje em dia, a gente é o segundo maior contribuidor do Kubernetes, ficando atrás da própria Google, trabalhando muito conjuntamente a eles. E a gente fornece o quê? De novo, a base do Kubernetes, que é o Linux, que é o Linux mais maduro que a gente tem no mercado, que é o Red Hat Enterprise Linux. Como é que é a adesão aos Kubernetes nas empresas? Todo mundo está em um determinado estágio de adoção. Alguns mais maduros, outros menos maduros. Mas o ponto fundamental é, a adoção está acontecendo em todas as áreas, em todas as verticais. A adoção é brutal, só o que varia é o estado de maturidade e a capacidade de você adotar novos paradigmas de programação. A pessoa está acostumada a trabalhar de uma determinada forma, a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma. E para você conseguir adotar essa outra forma, não basta só ferramentas, e sim você mudar a cultura das pessoas, exatamente o que eu comentei aqui na minha primeira apresentação. Então não basta você só ter ferramentas, não é comprando ferramentas que você vai ter um ambiente próprio para a inovação. e sim mudar a cabeça das pessoas. Ferramentas ajudam, mas a mudança cultural que é fundamental. Ferramentas, a Red Hat pode ajudar, inclusive na mudança cultural também, com a nossa parte da consultoria. Mas o ponto é exatamente esse. A gente tem que pensar de uma forma diferente, a gente tem que inovar, a gente tem que prever o futuro. É isso que o momento está pedindo e exigindo hoje em dia.